Passando aqui pra avisar que o desenho que você irá ver aqui no vídeo não foi o que fiz Foi essa pessoa aí que tá aparecendo aí Não fui eu antes que falem coisa, não fui eu Então é... O pastor tá querendo conversar no vídeo também Se vocês tiverem escutando uma musiquinha meio... É porque sim, ignorem Então é... Não fui eu que fiz Foi essa pessoa aí que tá aparecendo na tela Eu não... Bom dia senhores e senhores Aqui estamos no caso de quem é mais corno É... Você falou errado O caso de hoje O caso de hoje Calma, esse é outro papel Vai acabar agora, você vai ser preso O caso vai acabar agora Peraí 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 Irá funcionar o seguinte O porquê do motivo desse Desse tribunal aqui Então O motivo desse tribunal É porque O que O que que Fui acusado Comece a defesa Comece a defesa Peraí 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 Que namorou o Cake Porém Ele sim que fica na cola do Cake Na cola do Cake Pedindo pra ele fazer algo Ou pedindo pra ficar em caô com ele E mesmo assim Depois do fato do Ocorrido do Cake ter bloqueado Veloce Ele fica com a mão no cu Pra obrigar o Cake a desbloquear ele Objeção Objeção O Valoza Vou mandar um argumento na marada O Valoza Deixa eu falar no tribunal Silêncio no tribunal O Valoza Ele já superou essa moeda Ele superou essa moeda Só não fala pra nós Porque é chato Ficar falando desse assunto as 300 mil vezes Ele não tá chupando mais a roda do Cake Pelo amor de Deus Ele não tá mais chupando mais a roda do Cake Até agora Até agora Não A única pessoa que O Valoza Já teve algum lance aí Foi eu e a Kip Pronto Você é suposto defender O que? Caralho Tá aqui Eu tô fazendo É pra você defender O que? É pra você defender O que? 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 O cara falhou na tarefa dele. 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 Eu diga.. E o cara falhou na tarefa da tarefa dele. O cara falhou na tarefa dele. Eu quero poder dar isso. O cara falhou na tarefa dele. O cara falhou na tarefa dele. O cara falhou na tarefa dele. Não, você pode ficar me suportando na tarefa. Não, você pode. O cara falhou na tarefa dele. Deixa eu Subscribe. Tá, gente. Sim, assim funciona É assim funciona Ó, deixa eu deixar Ó, senhoras e senhores, temos uma mudança Aqui de conteúdo Fudou Temos uma mudança de conteúdo Estamos mudando de conteúdo Qual é a acusação Bom dia, senhoras e senhores, aqui estamos O vídeo acabou Ok, o vídeo acabou, já podem ir embora Não levem esse vídeo a sério Não levem esse vídeo a sério Esse vídeo aqui é só pra ser funny, ok? Ok, senhoras e não levem a sério Ok Ok, se inscrevam aí no canal De like, por favor, guys Por favor Estamos quase batendo 60 mil Então, né, cê sabe, né Se inscreve aí, pô, na oral Faz favor aí Eeeh 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 Eeeh